Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco às 11 horas da manhã no Rio de Janeiro para participar da cerimônia de inauguração do Parque Radical Deodoro. Esse parque vai sediar 11 modalidades olímpicas e 4 paralímpicas no Rio de Janeiro no ano que vem. Entre as modalidades estão ciclismo, a canoagem e o esgrima em cadeira de rodas. Depois que os jogos terminarem, o parque vai ficar à disposição dos cariocas. Esse vai ser o segundo maior parque do Rio de Janeiro, atrás apenas do aterro do Flamengo. O retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília está marcado para acontecer às 1h20 da tarde. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Música 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 Música